Centro-Oeste do Estado. Infelizmente, o final de semana foi marcado por acidentes na região Centro-Oeste de Minas. Na MG 170, entre Arcos e Lagoa da Prata, um motorista de 51 anos morreu depois de uma batida frontal entre dois carros. A vítima ficou presa às ferragens. O condutor do outro veículo foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para um hospital em Lagoa da Prata. Além do SAMU, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também foram acionados, que sinalizaram a via e controlaram o tráfico na região. Bem, já na MG 050, em Divinópolis, um motorista ficou ferido após cochilar ao volante. Segundo a concessionária Benascente das Gerais, o condutor contou que dormiu ao volante, atingiu a barreira da pista e capotou logo em seguida. Devido ao acidente, houve vazamento de óleo e foi necessário jogar serragem na pista. O tráfego ficou comprometido por cerca de meia hora até que o veículo fosse levado pelo guincho. O motorista foi conduzido pelo SAMU para a UPA de Divinópolis, mas como o nome dele não foi divulgado, não foi possível saber o seu estado de saúde. Bem, um outro acidente também no sul de Minas, na MGC 179, em Alfinas. Um homem de 41 anos morreu atropelado depois de voltar da festa Velório do Carneiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava retornando a pé de uma festa pela pista, quando foi atropelado por um carro. Os bombeiros ainda informaram que a vítima teve corte profundo na cabeça com hemorragia e diversos ferimentos pelo corpo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Bem, já o condutor de 40 anos fugiu do local, mas foi localizado pela polícia. Ele relatou que o homem surgiu de repente no meio da pista e que não teve tempo de reação e acabou atropelando a vítima. O motorista realizou o teste do bafômetro, que atestou embriaguez. Ele foi preso e o veículo foi removido por falta de licenciamento. A Polícia Militar Rodoviária informou também que o acidente poderia ter sido evitado, caso a organização do evento tivesse providenciado a sinalização complementar da via, conforme recomendado pelo DR e tratado em reunião com a Polícia Militar. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, essa sinalização complementar da via é responsabilidade de organizadores de eventos ou obras às margens de rodovias, de acordo com o artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro.